Música Queria dar as boas-vindas a esse meu amigo que a gente esteve sempre junto aí no primeiro campeonato dele, foi um dos meus primeiros também, competimos juntos. Desde lá criamos um vínculo de amizade e eu fico muito feliz por ele, por eu também querer sempre proporcionar o bem dele, querer sempre fazer tudo que estava ao meu alcance para alavancar ele junto comigo e tudo mais. Eu e eles temos vídeos e histórias juntos, temos vídeos que já passam de um milhão de acessos e ele é muito requisitado pela molecada hoje em dia, é uma das principais influências do bodybuild e do YouTube também. Eu vejo assim e vejo um moleque de muito bom coração e que eu quero ter sempre por perto, sempre ajudado da maneira que eu posso, fico muito feliz por ele, ele tem que estar no mesmo tipo que eu, é o Darkness. Bem-vindo ao maior time do Brasil, ao time Darkness, eu te conheço, você é um moleque do bem, moleque responsável, que trabalha duro, que faz por merecer, um atleta hoje é referência para nós. Então seja muito bem-vindo aqui a sua casa, aqui você vai ter todo o suporte, aqui você vai ter todo o apoio e aqui você está em família. Bem-vindo ao time Darkness, tamo junto. Música Já há algum tempo eu gostaria de trazer esse rapaz para o time, eu acho ele um atleta fantástico, um potencial, um jovem, um futuro brilhante, um rapaz carismático, um rapaz que construiu uma legião de fãs através da sua carisma e do seu amor pelo esporte. Estou muito feliz hoje, de vê-lo entrando no time, um time que acima de tudo é repleto de amigos pessoais dele. Ele vai ser abraçado por esse time, que com certeza isso vai transformar em uma motivação muito maior para ele. Seja bem-vindo, você está no melhor time do Brasil. Música Para somar no time, um garoto promissor, já ganhou tudo na sua categoria. Garoto novo, que tem sangue no olho, tem tudo a ver com a Darkness, moleque que só veio para somar. Com certeza vai trazer muitos títulos aí para o time. Você está no maior time do Brasil, esse é o seu lugar. Xiga, você é o nosso atleta mais antigo, nosso primeiro atleta aqui do time da Darkness. Faça você as ondas, irmão. Música Honra aqui. Da hora, satisfação. Bem-vindo, irmão, é nóis. Seja bem-vindo. Xapá, está bem-vindo, velho. Agora você está na sua casa aqui, um dos seus amigos. Bem-vindo, você está no seu lugar, irmão. Não dá menos frio. Jogo, mais uma vez juntos. É nóis, sim. Bem-vindo, Jápá. Estamos juntos, mais uma vez. Prazer ter você aí com a gente. Vamos comemorar, como todos nós do time da Darkness, sabemos comemorar. Treinando, vocês vão aí, pegando uns takes do treino, vendo o quanto esse garoto aqui, maravilhoso, que eu particularmente gosto muito, já está entrosado. Ele está entre amigos. Todos aqui já são amigos dele há muito tempo. E todos estavam torcendo faz tempo aí pra ele entrar nesse time. Mas é o seguinte, está muito fácil essa entrada aí, hein, mano? Eeeeeee! Montinho! Montinho! Não, Fabiano não pode! Fabiano chega a subir e acabou o montinho! Os cara tem todas as toneladas aqui! O montinho da Cris não é o montinho do negócio que é montinho não! Ah, legal! Vamos batizar o Japo aqui Joppo, fecha os olhos e abre a boca Espere aí que vai dar borta isso aqui Pera aí Mais um, mais um, mais um é dois, é dois É dois, é dois, é dois Aêêêêêêêêêêats O pai do Japa tá muito mais, eu tenho metade do peso dos caras. Mas é o pai do Japa que tem que aguentar ele lá, neurótico cantando lá. Sonhador, rap, pai. Cinco horas da manhã tá lá cantando aí, vai. Eu tenho muito pra falar desse cara, mas agora eu quero desejar só boas-vindas. Esse cara tá num lugar que ele merece, nada menos que isso. É um cara que é excepcional, eu conheço ele pessoalmente. Ele, a família dele. É incrível o carisma, é incrível o amor que ele tem pelo esporte. É um cara que tem um futuro brilhante, eu tenho certeza. Torço muito por ele, é meu amigo. E cara, o que eu tenho pra desejar pra você, boas-vindas. Você tá no melhor time do Brasil, no time de atletas e irmãos. A gente tem muita amizade dentro do time, a gente tem muito respeito um pelo outro. E você é o cara que tem que entrar no time e tem que trazer isso pra gente. Porque é o que você já tem com você. Então, bem-vindo, tamo junto e vamo que é daqui. É isso aí, rapaziada. Tô muito feliz com a entrada desse gigante no time. Veio pra somar, é um cara que merece muito. Um cara muito simples, uma pessoa maravilhosa. Tô muito contente com a entrada dele no time. Tenho certeza que vai vir pra agregar e muito. Ele tá entre os amigos dele. E eu, como amigo dele, tô muito contente com isso. E queria desejar pra ele toda a sorte do mundo daqui pra frente nos palcos. E seja bem-vindo ao maior time do Brasil, meu irmão. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado meu amigo Dani por fortalecer essa conexão. Eh, por acreditar em mim e o meu trabalho. Vou honrar, fazer o possível e o impossível. Como eu sempre vim fazendo, me doando tudo. Pra fortalecer com vocês. Obrigado aí, Carlos Tomaiolo. Também, por acreditar. Muito obrigado Integral Médica. Pode, pode contar comigo que eu vou fazer o possível e o impossível pra estar representando vocês. Obrigado. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quem curtiu, clica aí Segue o canal, ativa o sininho Para acompanhar o Japa aqui E todo o time da Aquinas Nation aqui na Integral TV